E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Daniel Senin e no vídeo hoje eu vou trazer pra vocês aqui um capítulo do Resident Evil 4, tá? Nós vamos separar, tá? Em vários capítulos, vamos tentar separar uns 10 a 12, vamos tentar botar nessa faixa, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente não sabe ao certo, tá? Vamos separar os episódios e aí vamos fazer até zerar, a pessoa chama-se de playthrough, não sei se eu falei certinho, tá? E roda a vinheta aí! Bom gente, vamos para o primeiro capítulo aqui, tá? O início, o início é normal, tá? Resident Evil 4 1998, eu nunca vou esquecer. Nesse ano ocorreram terríveis assassinatos nas montanhas Arklan. Logo depois, a causa foi descoberta e o mundo inteiro tomou conhecimento das armas conduzidas pela empresa farmacêutica internacional, Umbrella. O vírus brotou em uma pequena cidade nas montanhas, Reconceasing. Foi um golpe devastador que deu fim à pacífica cidade, graças à fundação. Sem mais alternativas, o presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência, esterilizar Reconceasing. Por causa do terror causado à população, o governo americano decidiu decretar a suspensão das atividades da Umbrella. E mais tarde, suas ações caíram. E graças a esses motivos, a Umbrella estava acabada. Seis anos depois. Seis anos depois. No meu novo cargo, sou encarregado de proteger a família do presidente. Você, quem é de verdade? Por que não nos diz? Você está muito longe de casa, companheiro. Tens minha simpatia. Acho que esse é um jeito estranho de quebrar o gelo. De qualquer maneira, você sabe por que estou aqui. Minha missão é resgatar a filha desaparecida do presidente. Como é? Você está indo sozinho? Eu duvido que vocês vieram até aqui pra gente cantar cumbaya juntinhos em volta de uma fogueira. Pensando bem, vai que vocês vieram. Ah, você é bem maluco, americano. Isso é uma ordem direta do presidente. E não vai ser nenhum pequenino. Eu só estou brincando, cara. É, gente. Foi a primeira vez que estou vendo aqui em português. Estou junto com vocês aí, tá? Hoje estamos em 2020, tá? Nunca já joguei dublado. Já joguei espanhol, joguei inglês. A primeira vez estou jogando dublado. Trazendo aí pra vocês aí, pra gente estar vendo aí, tá? Justo quando ia me encarregar de proteger a filha do presidente, a sequestraram. Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa. Segundo a inteligência, dados fiéis indicam que uma garota parecida foi vista pelos arredores. Pelo visto, ela foi retida por um grupo ainda não identificado. Quem diria que meu primeiro dia de trabalho seria uma missão de resgate? Ah, que frio! Estou congelando! Apareceu uma situação do X-Box aí de cima. Deve ser minha imaginação. Essa aí é a própria gravação do... Da dublagem, né? Desculpa por... Ela demora. Ela demora. Que substituem, tá? Os originais. Jogando um PC, tá? Que é um Core i5, 3330, 16 GB de memória e uma GTX 1050 Ti de 4 GB. Tá? DDR5. Esse caminho te levará até a vila. Tá legal, pessoal. Eu vou dar uma olhada. Ficaremos aqui no carro. Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento. Ah, sim. Multas. Boa sorte. Meu Deus, de onde é que vieram esses caras, hein? O que que tu falou, Playboy? É, parece que não traduziram totalmente, mas não é para fazer aqui hoje não vi os vídeos, né? Ela é a filha do Presidente, então tenta se comportar, ok? Mas... Quem é que esse grupo é, eles certamente escolheram a filha que não seria certa e está traduzida, pessoal, por favor... Eu vou tentar encontrar mais informações do meu lado também. E realmente não está traduzida. Boa, eu falo com você depois. Leon, fora. Mas tem a legenda, né? Vamos começar a jogatina aí, gente. Está bem fluido, então eu vou ajudar os direitinhos, certo? Vamos tentar ver isso. Ah, com licença, senhor. Bom, desculpe o incômodo. Ah! Ah! Parado! Eu mantei parar! Ah, Lord Sam. Um forastero! Ah! Nós podemos romper a pelas asas! Detrás de ti, imbécil! Me dê uma bailinha aí, por favor, um de vocês aí. Por nada, gente. Ah, certo ponto não pra lá. Boa, né? Pra lá. Temos alguma coisa na faca aqui. A máquina destruída pra salvar. A caixa dele pra destruir, né? Passar a pistola. Tem que carregar a pistola. Primeiro aqui pra aí. Beleza. A plana da pistola. Tinho. Beleza. Vamos salvar aqui como é de praxe. Estou acostumado com os controles de PS2. Desse game aqui, então. Também deve ter esses controles novos aqui. Um gás suruguz é mesmo que a gente mata pra tirar um tirinho, às vezes. Ah, tirinho é muito legal. A munição. Melhor do que eu pensava. Ou seja, pistola mesmo. A granada. Tá bom. Acabar sendo o último, né? Ah, o cachorro. O lobo, né? Vamos salvar ele. Depois ele vai ser bem justo pra gente. Então pode ir pro Ebro. Vamos pro Ebro. Uma armadilha aqui. Explosição. Explosição. Um florester! E mais um assim. E mais um assim. Beleza. Uma armadilha de pistola, por favor. É, não vou dar nada não. Vamos lá pra cima. O que temos aqui nessa casinha? Vamos pegar umas coisinhas aqui. Deixa eu ver que você já come. Tem uma casa por aí que você já come uma coisa depois. Eita. É. É. Os pode romper a pedazos! E reforço. Mentira. Abre os outros! Abre os outros! Que corrida, Kaki! É. Vamos lá pra mirar aqui. Não tenho que esperar fazer o contato com eles. Não tem jeito. Mas estamos a desversar ali. Tem que dizer que esse é um sonho. Vamos deixar mais Mais 10 agora Beleza Tem mais 10 em cima Mais aqui Vamos lá Temos bastante bonitos Vamos seguir ai Aquele simbolo ficou muito bonito Já jogou já Mas temos muito bonitos Simbolo Como você está segurando? Desculpa de ouvir isso Estou enviando um manual de jogadores Espero que você encontre isso Vou olhar, obrigado Por favor Aproximar Vamos ver Basicamente isso Pegaram nosso amigo Beleza Vamos entrar Agora que as coisas começam De verdade Vamos lá Passar por aqui Tranquilo Eu vou recolher material aqui, que vamos ter oponente bastante, pra incendiar o que vamos precisar gente. Se não nós lembramos do nosso amigo da motosserra, ele realmente é bem chatinho, deve estar esperando. Agora vai aparecer. Vamos logo pra trás dele, vamos chamar ele. Bora. Que droga. Vem por detrás. Quem são esses caras? O que estão parecendo? Ah legal, uma motosserra. Essa voz do duvagem, eu não vou se identificar de quem é, mas já tem o personagem do Naruto. Não posso ter errado, mas eu acho que tem. Mas que filho da... Mas parabéns, que esse duvagem não sabe, não foi criado. Veja, tem que escapar! É uma moto para os perifcritos do jogo. Que tiram os copos... Ah. O melhor, vamos lá para os atletas aqui. Mas vamos lá, nósamymos uma atleta aqui para a gente que vai se encargar. Que tira a gente que vai lá pra alguma coisa para a gente que vai... E... ...e... Até a gente, é? Eu vou fazer uma atleta seu caso, E atrás de ti, imbécil! Vamos mudar agora pra granada Eu não gosto mesmo que vocês batem de jeito nenhum Eu não gosto mesmo que vocês batem de jeito nenhum Outra saída aqui Caramba Caramba Mas vamos lá Vamos lá Caramba Caramba Detrás de ti, imbécil! Caramba 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 Se pega granada aqui para um refugio Caramba 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 E aí morreu. É, tamo ficando milionário, vamo lá. Vou dar nossa arma comigo. Beleza. Não vai dar isso aí. E o boneiro eu acho que vai ter... Aí, vem. Pobre ele. Não dá pra ir. Pobre ele. Jovem O Vestido Má, basta, vc AAAAAAAAR AAAAAAAA AAAAAA 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 AAAAAAAAAAAA AER we AAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAA NA Um estandeiro! Vamos atrás de que pudesse! Vamos atrás de que pudesse! Vamos atrás de que pudesse! Aí! Devemos! Um forasteiro! Você pode correr, mas não pode se esconder! Ah, é a munição da escopeta. Beleza! O que foi tão adonando que vai acabar sendo a gente depois? O que foi tão adonando que vai acabar sendo a gente depois? Ah, é a munição da escopeta! Ah! 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 Eu tenho confirmado o corpo de um Oficial. Algo está acontecendo com as pessoas aqui. Camarra, vou combinar novas reservas. Vamos ver o que temos aqui. Nada. Vamos não olhar a gente no mapa. Não. Aí em cima o mapa. Pra nem se lembrar. Não, mas também no lugar errado. Estava voltando pra onde eu vim. Estou de ouvidas. Pra ali onde tem a seta vermelha. Pra ali tem a seta vermelha. Vamos, gente. Agora vamos precisar de uma arma. Vamos lá. 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 Detrás de ti, imbécil! Coge-lo! Coge-lo! Detrás de ti, imbécil! Vamos voltar, a gente ainda vai voltar bastante vezes aqui para quem não está lembrado. E a parte da pedra. É desprezível com as várias escopetas, mas essas espinalas valem a pena, porque a gente está comprando... A nossa, nossa fogueta, quer dizer... ...não está sendo toca. E o dinamite? Imagina o chão... Vamos ver pra gente Vamos causando dano Onde já, onde... Mãe muitoniejsze! Nós temos aqui que fechando a comissão É ali A gente vai ter uma pessoa Caiu mudando Ah não! Uma missa! Ai gente! O que a gente faz aqui? Bom gente! Vamos salvar o game aí! Tá! Eu vou fazer um desafio com vocês aqui Tá! Pra gente continuar a série até eu zerar Vamos torcer pra esse vídeo aí de pelo menos 50 views Vamos fazer uma meta de 50 views aí A meta é pequena, mas pra começar, entendeu? Vou trazer novos conteúdos pro canal Vendo se vale a pena seguir com Resident Evil ou se eu venho pro outro jogo Então... Ai eu estou... É... Vendo se baixar 50 views Pra gente começar... De continuar até zerar Valeu pessoal! Então eu peço que vocês se inscrevam no canal Dê aquele like, compartilhe o vídeo aí Ajuda demais aí Tá! E... Fui!